Pra vocês que eu mudei algumas coisas na mercearia Ó, aqui é toda a entrada Tem que fazer esse acabamento, viu gente? Aqui vai colocar um portão Aqui, ó Meu marido vai colocar um portão, mas vocês sabem, tem que ir devagar Aqui é toda a entrada, ó Lá em cima, a casa Aqui embaixo é a entrada da mercearia Ó Não sei se vocês lembram, mas desse lado Tinha um pouco de mercadoria e aqui outro E lá na frente, aquela Aquela prateleira, era a única que tinha produto de limpeza Eu mudei, agora as coisas de limpeza são tudo desse lado E as coisas de alimentação, todas desse lado Aqui, ó, o que eu mudei Ah, essa cestinha aqui é porque eu coloco verdura Batata, cebola Vou colocar, não vendo ainda Mas eu ganhei ela Ia ser jogada e eu vou pintar, vou comprar um spray Vou lixar, vou pintar pra colocar verdura Aqui agora tem essa placa Eu mesma que fiz Tem novidade, viu gente? Agora, ó, não sei se vocês estão vendo ali, eu faço recarga Com a maquininha de cartão nova Depois eu tô Mexendo com ela um pouco Vendo, né, me acostumando com ela Pra daí falar pra vocês, tá? É uma maquininha da Cielo que eu peguei nova De linha E depois eu vou estar explicando pra vocês, tá? Aqui, ó, eu fiz essa mercearia Essa plaquinha É mini mercearia JL, tá? J de João e L de Luiz Então vamos lá Aqui desse lado, a gente vai entrando aqui Aqui é a porta Já temos logo de cara a prateleira aqui Lá em cima leite Óleo, as coisas Tudo aqui embaixo Eu já mostrei pra vocês Essa daqui já era aqui Aí o que que mudou? Aqui Era um espaço Grande aqui Tinha um estoque de bebida Aqui no meio Pra não dar o cheiro da coisa E ali Era a A coisa As coisas de limpeza Eu tirei tudo Troquei as prateleiras de lado Porque eu comprei mais uma, tá? Deus me abençoou Graças a Deus Eu consegui comprar mais uma Que eu vou mostrar daqui a pouco Ó Aqui vem os biscoitos de sal E de maisena Ali tem pão puma Aqui descendo Leite condensado Biscoito recheado Biscoito de sal Massa pra bolo Goiabada Água Eu deixo ali um pouco natural Porque tem pessoas que não querem gelada E sal Aí aqui Onde era produto de limpeza Mas não é a mesma prateleira não, tá gente? Porque fica com cheiro Eu troquei as prateleiras, tá? Prateleira eu passei pro outro lado Aqui eu coloquei, ó É gelatina Aqueles cremes estão lá ainda Porque eu vou arrumar um lugar pra eles Que tem pouco Se eu colocar no prateleiro Vai ficar muito vazio Aí eu vou comprar mais E vou colocar ali Aí suco Macarrão instantâneo Coco ralado E lá embaixo Há umas reservas de refrigerante E água Porque tá sem mercadoria Pra colocar ali ainda É assim A gente vai colocando Prateleira Eu tava comentando com a minha mãe Hoje a gente coloca a prateleira É bom que dá aquele gás Da gente encher de mercadoria Porque a gente vê que fica vazio Com as prateleiras novas E a gente quer Colocar mais mercadoria Ai gente Eu também vou esperar Passar esse final de ano Tudo E vou fazer um vídeo Eu vou pintar todas as prateleiras De uma cor só, tá? É que tudo vai dinheiro Então a gente tem que investir Primeiro na mercadoria Porque é final de ano E depois a gente investe em arrumar Tá bom? Esses fios aqui Eu vou esconder tudo Aí a gente ficou assim Aí aqui, ó Vindo pra cá Tem o computador Igual era antes Só que eu não mudei não O computador, o balcão Lá atrás Coloquei mais uma plaquinha ali, ó Das recargas Pra as pessoas saberem Que eu faço recarga A maquininha nova que eu peguei agora É essa daqui Que eu tô falando pra vocês, ó Logo, logo Quando eu estiver bem assim Familiarizada com ela Eu vou falar dela pra vocês, tá? Ela é de linha lá Ela não é sem fio não Ela é de linha Ela é ótima, tá? Até agora Até agora tá sendo boa Aqui continua tudo na mesma coisa Na mesma coisa Aí o que mudou? Aqui eu fiz o sorvete E a reserva de refrigerante Eu tava um pouco aqui Esse paninho eu tava limpando Porque choveu Respirga Oi? Tem Sabe a dente colete? Tem E dá dois Sabe a dente colete? Dois? Uhum Você quer o grande ou o pequeno? Quanto que é o grande? Dois Um pequeno Um real Deixa eu ver a máscara pequena O pequeno é esse E o grande é esse Hã? Esse é dois reais Esse grande O pequeno é um Eu vou falar pra minha mãe Se ela quer É, pergunta lá Tá, pergunta pra mamãe, tá? Tá Então, gente, aqui, ó Continua a mesma coisa O computador, a maquininha Ficou uma fiozaiada ali Que eu tenho que arrumar Porque, Deus Ai, pessoal, mais uma vez Eu vou conseguir trocar Essa prateleira aqui Meu caixa lá embaixo Uma bagunça Porque hoje é sábado Hoje fica muito bagunçado, tá? Depois eu vou explicar pra vocês A recarga, tudo Então vamos lá Aqui tem fio de corda Eu deixo aqui, porque é um fedor Mas aqui já tava Aqui fica a reserva de refrigerante Um pouco aqui Um pouco lá atrás do balcão Aqui Aí aqui continua o freezer Aí, gente Desse lado da loja O que que eu fiz? Como é só o freezer aqui, ó E não passa cheiro, né? Porque fica fechado Eu coloquei só os produtos de limpeza, ó Dá a opinião de vocês aí Se vocês gostaram Eu achei bem melhor Assim, um lado só Porque como a mercearia É bem pequenininha Aí eu coloquei esse lado aqui Só de produtos de limpeza Lá embaixo tem umas conexões de cano Que já ficava Guardanapo Papel alumínio Prendedor de roupa Varal, né? Aquelas cordinhas de varal Buxinha Aqui em cima tem a solã Tem bombil Sabão em barra Aí os absorventes Os absorventes Os sabonetes As pastas de dente Os cremes dentais Aqui tem fio dental Que eu deixo aqui à mão, assim, ó Porque a pessoa compra Isso aqui e já vê isso aqui Né? Aqui em cima Papel higiênico Essas duas marcas Que eu trabalho Esse é mais baratinho 3,50 e C4 Aqui em cima Tem papel toalha Aí lá em cima Lá, ó Vai vir mais papel higiênico De oito rolos, tá? Que eu vou investir Agora se Deus quiser Pra colocar lá em cima Lá em cima Fica a reserva de cascão Já tá longe Tá perto dos copos Descartável Então não pega cheiro Aí aqui pedrinha sanitária E aqui ficou assim, ó Tá bem vazio, ó O que eu falei pra vocês Que eu tinha comprado Consegui, gente Comprar essa prateleira Pra gente Tem muita gente que fala Que é pouco, né? Não sei o que Mas pra mim é a realização, né? Eu paguei 40 reais, ó Ela é usada Tá pintada de vermelho Mas igual eu falei pra vocês Eu tô juntando um dinheirinho aí Vou pintar elas todas de uma cor só Tô escolhendo a cor Se vocês quiserem me dar opinião também Eu aceito Eu tô pensando em pintar ela Desse cinza aqui Que já é das outras prateleiras, ó Ou mais clarinho, tá? Porque não pode ser muito Branco aqui É suja muito Aí aqui tem, ó Álcool Sabão líquido Sabão em pó Amaciante Cândida É detergente Ali embaixo eu quero encher, tá? Mas tudo aí Tá ficando aí Nos planos Pra gente juntar dinheiro E abastecer essa prateleira toda Que foi comprada agora, ó Aqui tem os detergentes de lavar louça E ali tem aquele limpador mutiloso Igual veja E lá em cima As fraldas de descartável E lâmpada Aqui, ó Eu coloquei assim Meia assim, gente Aqui ficou vazio Porque aqui era Aqui era veja Desse aqui Mas tinha mais veja De outras qualidades Que acabou E nós vamos estar comprando aí A semana que vem Aqui ainda tem um pouco de vassoura Essas vassouras eu comprei, gente Não deu certo Não vendeu Demorou muito, tá? Elas estão aí, ó Na frente Eu vou investir em outras marcas, tá? Mais carinha Porque essa daqui Não deu certo Vender essa daqui, tá? Elas ficam aqui, ó Tá? Aqui essa paredinha Nós vamos terminar Olha, ó, gente Aquele corredor ali Que é a entrada da casa da minha mãe, ó Pra quem Tem curiosidade de saber Então eu tô aqui no comércio Olha lá, minha irmã É bem do ladinho Que a gente leva o neném Por isso que não tem problema Aí ficou assim, ó A visão, ó Aqui tudo Aqui tudo cosmética Aqui tudo Limpeza E o freezer lá Olha eu lá na frente E aqui tudo Alimentação Pode pegar E aqui A minha plaquinha Aqui eu mesma fiz Mas eu vou arrumar dinheiro Eu vou pagar pra alguém fazer Então, gente Era isso Que eu tinha Pra mostrar pra vocês Porque eu gosto Assim, de qualquer novidade Qualquer novidade Eu tô mostrando pra vocês Então, tchau Pode vir Então, tchau Beijo de luz Curtam esse vídeo Dê joinha Ah, eu quero agradecer A vocês que estão sendo Os novos inscritos Os antigos inscritos Essa família Que tá se formando Que cada dia Que eu ouço Que eu leio um comentário Eu fico muito contente Eu fico muito feliz Quarta-feira foi meu aniversário E eu comemorei Assim, muito contente Com todas as vitórias Que eu tô tendo esse ano Assim, esse ano Pra mim Meu aniversário De 29 anos Fechou com chave de ouro O ano que vem Eu tenho certeza Que vai ser melhor Mas esse ano Foi top Pra muitos aí É... A pessoa só fala da crise Não só fala da crise Mas a gente tem que aprender A rebater a crise, né É... Fazer da crise Uma situação de melhora Fazer da crise Um dos primeiros degraus Pra subir E fazer da crise Uma situação É igual quando você tá fechada Dentro de um quarto A crise é como se fosse Aquela janelinha Aquela válvula de escape Que você tem aquela ideia, ó E coloca pra funcionar Tá bom? Beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau